Meu nome é Luciano, sou treinador aqui, treinador de remo do Remo Náutico União, treino principalmente as equipes de base do clube, então eu vou mostrar mais ou menos a rotina que a gente faz aqui, os treinamentos da pré-equipe, que é de 11 anos a 18 anos, os nossos atletas aqui tem mais ou menos a faixa etária. O treino consiste basicamente em 6 dias, para o juvenil que é até 15 anos são 5 dias, para os mais velhos são de 6 a 7 dias, 6 a 7 treinos, consiste em 2 dias de peso, musculação, e aí o treino varia, treino na água, de 3 a 5 dias. O treino é baseado pelo ritmo, por exemplo, treino tranquilo, que é só remar, que o atleta tem uma evolução na parte de resistência aeróbica e cardiorrespiratória, mais ou menos o ritmo voga 18, a gente chama de voga o ritmo, são 18 remadas por minuto, mais ou menos, uma força média, tranquila, assim, uma remada bem tranquila, procurando uma evolução técnica também. Já treinos a voga 20, são treinos mais curtos, já é uma resistência mais intensiva, treinos a voga 24, 26, treinos mais curtos ainda de quilometragem, mas já é mais, o trabalho é mais a parte da Nairobia. O tempo não está bom, o treino é feito nas máquinas, a gente chama de remerbômetro, e aí a gente faz um treino parecido com o treino na água, né, o remerbômetro é uma máquina muito importante para a parte física do atleta. Eles competem, a maioria, no plano estadual, alguns já estão visando competições nacionais, e alguns atletas da idade, atletas do clube, já são de seleção. Legenda Adriana Zanotto